Música Pegue uma garrafa de refrigerante e corte, nós vamos usar a parte de baixo da garrafa. Música Depois vamos pintar a metade desse pote de azul. Música Com EVA colorido faça vários peixinhos. Música Pegue um palito de churrasco e um pedaço de barbante e cole esse barbante na ponta do palito. Assim nós vamos fazer uma vara de pescar. Depois é só colar um peixinho no final do anzol. Música Cole os peixes coloridos em volta de todo o pote. Música 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 Para finalizar coloque a vara de pescar. Na lateral do pote. E depois é só você colocar algumas balas, algum doce dentro do pote. Você pode dar de lembrancinha o pote com as balas ou também pode deixar só de enfeite na mesa. Música 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 Música